Fala galera, aqui é o Thiago do descontopassageseares.com.br No dia de hoje, dia 8 de março de 2021, eu venho aqui como sempre te passar as melhores ofertas de passagens totalmente exclusivamente pra você. Hoje temos uma promoção fantástica da Azul com passagens aéreas a partir de R$192. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te passar todas as informações, como funciona e como pegar esse super descontão da Azul. Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no canal do descontopassageseares.com.br e se inscreva agora, porque todos os dias eu estou aqui 24 barra 7 passando as melhores informações e promoções diretamente pra você. Além disso, eu também tenho um curso completo online, milheiro profissional, que tá com 90% de desconto, vale muito a pena você dar uma olhadinha, muito tranquilo, muito fácil, você vai aprender a acumular milhas da forma correta, tá bom? É o segundo link na descrição do YouTube. Dito isso, a primeira coisa que você deve fazer todos os dias é acessar o meu site, desconto, passagensaereas.com.br. É aí que eu sempre coloco essas informações em tempo real pra você, tá? Muito tranquilo, muito fácil trabalhar aqui no site, é só você verificar pela data. Pela data fica mais fácil de você achar essas passagens aéreas, tá? Hoje a gente vai falar sobre a Azul, a Azul que é raro fazer algum tipo de promoção, tá? Esse valor de R$192,00 ida e volta tá muito bacana. As companhias aéreas em geral estão tendo muita dificuldade pra vender passagens aéreas nesse mês de março, por isso as passagens aéreas acabam despencando o seu valor, tá? Por isso que fica fácil e é uma boa oportunidade sim pra você comprar. Pra você aproveitar todos esses descontos da Azul que eu vou falar agora pra você pegar o link e tudo mais, é só você clicar no primeiro link na descrição do YouTube que vai cair nessa página aqui comigo, onde eu passo todas essas informações. Basicamente eu já fiz tudo pra você, compilei, selecionei, copiei cada um um por um pra você ver o preço e tudo mais, tá? Basicamente temos passagens saindo de Belém, Vitória, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Recife, Belo Horizonte, Porto Alegre, Fortaleza, Manaus, Cuiabá, Floripa, Teresina e Goiânia e Curitiba por último, com preço muito legal, a partir de R$192,00, mas se você verificar aí o preço gira em torno de R$250,00, R$300,00, ida e volta. Pra alguns trechos tá bem barato, tá bem em conta sim. Azul, como eu falei pra vocês, é bem difícil fazer alguma promoçãozinha dessa e aí tem a sua oportunidade aí de você comprar, tá? Pra aproveitar essa promoção, super promoção, é só você clicar no clique aqui, tá? Que você vai cair no caso, no site oficial do Viajanete. Viajanete que é um bom site pra fazer buscas de passagens aéreas, eu não recomendo que você compre absolutamente nada aqui, é realmente só pra buscar, tá? Eu gosto muito desse site pra fazer algumas buscas, porque aqui é muito fácil, você já coloca, a gente já tá na página da Azul, tá? E aqui você coloca saindo de, que seria a sua origem, vamos supor que eu sou do Rio de Janeiro, e aí ele já te fala todos os descontos que estão rolando no dia pra você, tá? Hoje, por exemplo, olha, temos passagens aéreas com 45% de desconto no Rio de Janeiro-Brasília. Então é muito fácil aí você analisar, você consegue olhar pela companhia aérea diretamente e fica muito fácil. Se você gostar de alguma promoção, você pega os dados dessa promoção, tá? Então o Rio de Janeiro-Brasília pega a data que vai ser realizado esse voo, pega os horários, joga no site oficial da Azul e faz a compra por lá. Sempre compre passagens aéreas no site oficial da companhia aérea. Não dá mole, não faça a compra de forma alguma em site de terceiros, principalmente na situação complicada que a gente tá em 2021, principalmente também nesses meses agora, né? E no futuro também acredito que vai ser um pouquinho complicado essa questão. Então compre somente no site oficial. É a Azul, compra no site da Azul. Gol, site da Gol, Latam no site da Latam, tá? Lembrando também que a Latam e a Gol estão com algumas promoçõezinhas, tá? Mas hoje é segunda-feira, pessoal. Sábado e domingo estão sendo os melhores dias pra você comprar passagens aéreas. Talvez, né? Hoje é segunda-feira ainda. Talvez se você não tiver com tanta pressa, eu recomendo que você pesquise, verifique no sábado e domingo onde as promoções estão mais fortes ultimamente. É um padrão que tem seguido desde 2020 e eu acredito que vai seguir esse ano inteiro, tá? Mas isso, claro, pode mudar. As companhias aéreas são uma caixinha de surpresa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. As promoções estão aí, tá? Muito fácil de você aproveitar. A Azul também, outra dica rápida e importante é que você verifique no seu smartphone também, no aplicativo, que geralmente as passagens aéreas costumam ser um pouquinho mais baratas por lá, tá bom? Muito obrigado por tudo. Não deixe de forma alguma de se inscrever no canal do Descontro Passagens Aéreas. E a gente se vê amanhã, pessoal. Tchau, tchau. Boa segunda pra você. Boa segunda pra você.